Bom dia, comunidade! Na paraxá dessa semana, é a paraxá dos espiões, e a gente sabe, tem um desenho famoso, que é até um souvenir de Israel, dois homens com uma vara carregando um cacho de uva enorme, do tamanho do próprio ser humano, todo mundo conhece esse desenho? Então, esse desenho é um souvenir que veio dessa história da nossa paraxá dessa semana, que Mosheira Beno mandou doze espiões para olhar a terra de Israel, dez espiões voltaram falando mal da terra de Israel, que a terra eles não iam conseguir, etc, etc, que ia ser muito ruim e que ia ser impossível, e eles trouxeram os frutos da terra de Israel. Diz a Torá, na nossa paraxá, que eles trouxeram um cacho de uva, uma romã e um figo, e para isso precisou dez pessoas para carregar, oito carregaram o cacho de uva, na verdade o cacho de uva foi colocado quatro varas, varas duplas em dupla, ou seja, quatro varas, quatro varas tem oito pontas, eram oito homens para carregar um cacho de uva, um carregou uma romã no ombro e outro carregou um figo no ombro. E Oxua e Caleb, os dois espiões que falaram bem da terra de Israel, eles não carregaram fruto nenhum, porque eles sabiam que a ideia, a intenção desses espiões que estavam carregando as frutas, não era para mostrar que a terra de Israel é uma terra abençoada, uma terra, olha só que frutos endiamantados, não, a ideia deles era, vocês estão vendo aqui esses frutos, está vendo como eles são gigantes? A população lá é maior ainda, eles são muito fortes, eles são isso, ou seja, eles iam usando o fruto da terra de Israel, que é um fruto abençoado de uma terra abençoada, para poder tirar a vontade do povo, desencorajar o povo de entrar na terra de Israel. Então os dois espiões que falaram bem da terra de Israel, eles não quiseram trazer fruto nenhum, e eles falaram, os dez espiões falaram para o povo, olha, vocês não têm ideia de quão grandes que eles são, nós éramos parecidos gafanhotos no meio deles, a gente escutou eles falando, ei pessoal, tem gafanhotos no formato de ser humano, de ser humano, andando pelo gramado aqui, ou seja, uau, isso foi o que eles estavam, enfim, estavam entrando em desespero para não querer entrar na terra de Israel, dizem os sabes para nós, dois erros gravíssimos aqui, dois erros muito graves, o primeiro, você pensar que você é um gafanhoto, não pense em você que você é pouco, você é pequeno, que você não tem condições, que você não tem capacidade, isso é uma coisa que nós jamais, devemos deixar o nosso Yerzer Hará, falar para nós, quem és tu, desde quando, não é para o teu bico, você nunca vai conseguir isso, nunca seja perante os seus olhos, como um gafanhoto, não seja, não se subestime, certo, a gente tem que saber que nós temos um potencial gigantesco, a segunda coisa aqui que a gente tem que aprender, é uma lição fortíssima, que nós temos que aprender, para os dias de hoje, super atual, não use, as bênçãos que Deus lhe deu, para ir contra ele, eles estão usando aqui, Deus falou para Moisés, falou para Abraham, falou para Isaac, falou para Jacob, a terra prometida para os patriarcas, uma terra que jorra leite e mel, uma terra abençoada, uma terra do fico, da verdura, da uva, da azeitona, da tâmara, a terra das sete frutos, da terra de gel, uma terra super abençoada, o que eles fizeram nisso, pegaram a própria bênção, para ir contra Deus, a gente não vai conseguir ganhar essa terra, a gente não vai entrar a Deus, a gente vai morrer, se Deus trouxer a gente para dentro dessa terra, porque os frutos são muito grandes, as pessoas são muito grandes, não use, a bênção que Deus está lhe dando, contra Deus, às vezes, tem uma pessoa, uma vez, eu conversei com ele, falou, olha, Shabbat, você tem que guardar o Shabbat, assim está escrito na Torá, todos os judeus, tem que guardar o Shabbat, falou, Rabino, eu tenho 200 funcionários, você já imaginou, o prejuízo que eu vou ter, 200 funcionários trabalhando um dia menos na semana, eu falei, fulano, como você está usando a bênção que Deus te deu, o teu negócio é gigante, que você tem 200 funcionários, e por causa disso, você fala que você não pode fazer o Shabbat, então Deus, você quer o que? Que Deus te dê um negocinho, que você tenha um funcionário só, ou nenhum, que aí pronto, aí tu pode fazer o Shabbat direitinho, sem problema nenhum, sem peso na consciência, que você está perdendo dinheiro, não podemos usar a bênção que Deus nos deu, ah, eu tenho 5 lojas, eu tenho 10 lojas, como é que eu vou fechar minha loja? Ah, Deus te deu 10 lojas, e você está usando as próprias lojas, para dizer que você não pode fechar no Shabbat, que você não pode fechar no Yom Tov, e aí uma vez uma pessoa me ligou e perguntou, Rabino, quanto custa uma mezuzã? Falei, 200, 250 reais, não me lembro quanto era na época uma mezuzã, ele fez essas contas rápidas, caramba, meu apartamento tem 18 portas, ele falou, uau, só é mezuzã, vou gastar 5 mil reais, 5 mil reais, só é mezuzã? eu não consegui me conter, eu falei, olha, eu tenho uma solução para você, reza para Deus, para ele te dar um kitnet, o kitnet, tu tem uma porta só, no máximo duas, aí pronto, tu não vai gastar 5 mil com mezuzã, Deus te deu um apartamento de 18 portas, e você está reclamando, que você vai ter que colocar uma mezuzã em cada uma porta dela, não vamos usar, não vamos fazer o erro dos espiões, de usar a própria bênção que Deus nos deu, para reclamar contra Deus, para reclamar, ah, cachéria é caro, ah, shabat é difícil, ah, eu vou perder dinheiro, quem dá para nós dinheiro é Hashem, se você fizer a vontade de Hashem, se você fizer uma mitzvah, nunca, nunca você vai se dar mal, porque você está fazendo uma mitzvah, não precisa se preocupar com isso, certo? Tem aquela história do homem que ele roubou 100 reais do amigo dele, que deu, roubou 100 reais do amigo dele, no dia seguinte ele amanhece, ele amanheceu, e ele falou, ai que dor de dente, estou com uma dor de dente louca, antes de trabalhar vou para o dentista, vai lá no dentista, ah, tem um problema aí, papá consertou, passou a dor, quanto que é doutor? 100 reais, ele ficou pensando consigo mesmo, caramba, ainda bem que eu roubei 100 reais do meu, do meu colega ontem, senão como é que eu ia ter dinheiro para pagar o dentista? Tolo, você só amanheceu com dor de dente, porque aquele dinheiro não era teu, se esse dinheiro não é teu, você pegou indevidamente, vai sair para outro lugar, se você não tivesse pego o dinheiro do teu colega, você não ia amanhecer com dor de dente, é errado a gente achar que a gente está perdendo dinheiro, porque eu estou fazendo mitzvah, porque se você está fazendo mitzvah, cada dois barulhos vai te proteger, que você não vai ter dor de dente, que você não vai ter, não vai quebrar isso, não vai acontecer aquilo, vai ser só coisas boas, se Deus quiser, a gente pega as bênçãos que Deus nos deu, e vamos usá-las como bênçãos, e não como pretexto para dizer, ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não tenho tempo para ir para a sinagoga, porque meus business são muito grandes, não me sobra tempo para ir para a sinagoga, ah, não tenho tempo para ir para a sinagoga, a sinagoga, mas não, porque meus negócios, mas Deus te deu tantos business, você é um homem de sucesso, e você usa isso aqui como pretexto para não ir para a sinagoga, certo, vamos lá, vamos pessoal, vamos aprender a lição, usar as bênçãos que Deus nos deu, como bênção, certo, e saber que se Deus deu para nós, Ele pode dar mais e mais, da sua mão infinita, nós fazendo mitzvah, a gente só vai se dar muito bem, se Deus quiser, bom dia para todos, e muita saúde para todos nós, bom dia para a sinagoga, bom dia para a sinagoga, bom dia para a sinagoga, bom dia para a sinagoga,